Há algum tempo atrás, estivemos aqui na Pai para mostrar o Vendaval que destruiu o telhado. E hoje voltamos aqui na Pai para mostrar o resultado que a população realmente colaborou e por isso está acontecendo essa festa aqui. Joaninho, qual é a importância dessa festa aqui e qual foi a contribuição que a população ajudou aqui? Olha, a festa é agradecimento. Como nós mostramos, o vento levou o nosso telhado. E com o apoio da população de Presidente Médicos, que é muito receptível, hoje nós estamos aqui mostrando que a doação que eles fizeram foi bem empregada e nós estamos hoje com a cobertura aí prontinha. E essa festa hoje, essa viola da Pai, que está sendo a primeira de muitas outras que virão, nós temos um objetivo, fazer a aquisição de uma geladeira, porque a da Pai já está quase sem condições de uso. Então, nós só temos a agradecer a população de Presidente Médicos por ter sempre colaborado com essa instituição. E, Meire, para você, qual foi a importância dessa festa aqui da população ter colaborado com a Pai? Olha, além de a gente receber as contribuições, a gente sabe que o mais importante é a divulgação da nossa entidade. Então, seria uma oportunidade grandiosa para a gente estar mostrando o nome da Pai, estar divulgando, para conscientizar cada vez mais as pessoas da importância da comunidade na nossa escola, nessa entidade. Gente, a população está realmente ajudando aqui a festa da Pai. Agora eu vou conversar com a Leomira, que vai falar um pouco mais. Para você, Leomira, como que é estar sendo participada dessa festa aqui, beneficente aqui da Pai, para ajudar a reconstruir, para a inauguração do telhado deles? Olha, primeiro que é agradável só de estar aqui com os amigos, né? E sabendo que a gente está aqui para uma causa como é a da Pai, fica melhor ainda. É divertir, a gente ter um momento de lazer, e sabendo que com esse lazer a gente está aí contribuindo com a Pai, para que realmente eles possam ter um ambiente mais adequado para as atividades que eles desenvolvem aqui. E para você, qual que é a importância que está participando da festa da Pai? É a importância que sempre a gente está participando, tudo que tem aqui na Pai, o Lais Clube está ajudando, e para crescer mais, né? Para melhorar a Pai de Presidente Médicos. É para acabar com o menino Goiás, é para rouletro com um beijo de minas, é para beber todas as pingas do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. Essa paixão é quente, parece até Cuiabá, ou fácil igual criança.